Antes que eu adentre a Bíblia Sagrada e comece a treiná-la, eu queria só explicar o porquê de toda essa manifestação. Essa manifestação toda se dá porque pela primeira vez na história desse Brasil, um pastor cheio de Espírito Santo, pode escolher um espaço que até ontem era dominado por Satanás. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, no ano passado, no mês de outubro, se não me falo memória, fizeram um seminário, e o nome do seminário era Diversidade Sexual na Primeira Infância. Quem conhece um pouco de psicologia sabe que primeira infância vai de zero a seis anos. Qual a idade que eu falei? Zero a seis anos! A minha pergunta aos irmãos, às pessoas de Bíblia que estão me assistindo e ouvindo essa, como é que se fala de sexo em criança de zero a seis anos? Eu tive que ouvir ali autoridades, pessoas constituídas de alta aria, como Conselho de Psicologia Federal. Tive que ouvir ali pessoas que vieram, por exemplo, em MEC e eles falarem assim, se uma criança na creche sentir vontade de tocar o órgão genital da outra, a professora não pode impedir, porque criança não nasce homem nem mulher, nasce gênero. E se alguém impedir a criança de se descobrir agora, lá no futuro ela vai ter um problema psicossomático. e a mulher que estava discursando terminou dizendo com um sorriso nos lábios, deixe a ciência se divertir. Senhoras e senhores, eu morro, mas eu não abandono a minha fé. A igreja aqui deve ter ouvido falar do PL 1.2.2. Quem já ouviu falar do PL 1.2.2? No projeto de lei que criminaliza a homofobia. Ele passou pela Câmara Federal dos Deputados porque não havia, na época, deputados atentos para cuidar disso. Ele está no Senado Federal. O senador Paulo Paim disse que esse ano não passa, o PL 1.2.2 vai ser votado. Nós temos um grave problema, pergunte qual. Lá dentro do Senado nós só temos três evangélicos. Desses três, só tem dois que militam de verdade pela causa. São 79 senadores contra dois. Esse projeto, se for aprovado, o que vocês estão a ver acontecer hoje aqui, senhores pastores, se preparem para ver isso acontecer na porta da sua igreja, todos os domingos. Os católicos que estão entre nós, se preparem para ver isso acontecer na porta das suas igrejas. Porque se o PL 2.2 for aprovado e for criminalizado qualquer tipo de pensamento sobre o ato deles, nossos pastores serão presos, nossos padres serão presos. E o que é que vai acontecer com a nossa maçã?